Em uma pesquisa realizada sobre a preferência de cores de automóveis, entrevistados afirmaram que 90 vermelha, 80 verde, 75 azul, vermelho e verde, vermelho e azul, verde e azul. Galera, conjuntão. Ele pede a quantidade total, beleza? Conjuntão. Pediu a quantidade total, vai que vai. Agora, tem um grande bizu que você vai ganhar muito tempo quando ele pedir o total, beleza? O total é isso aqui, sempre que pedir o total você vai fazer isso. O total, ele sempre vai ser você somar tudo, soma tudo e diminuir a soma 2 e 2, tá? O total, você vai ganhar tempo, pode montar o diagrama, mas quando eu pedir o total assim, deu todas as informações, você soma tudo. O que é o soma tudo? Vamos lá, vou fazer aqui com você o soma tudo, devagar. O que é o soma tudo? O soma tudo é você somar todos esses valores, menos e 2. O que é e 2? Interseção de 2. Você vai somar 90, 80, 75 e 2 não vai. 25 soma e 20 soma. Você soma todos os valores que tiverem, menos as interseções de 2. Então, aqui o soma tudo vai ser 90, mais 80, mais 70, opa, deixa eu apagar, mais... Caramba, ficou grande. Tá no grande, né? Deixa eu mudar aqui. Mais 75, mais 25, mais 20. Show de bola? Então, quanto vai dar essa soma? 90 mais 80, para a gente ganhar tempo. 90 mais 80, mais 75, mais 25, mais 20. Isso daí dá 290. Show de bola? Agora, a soma dos e 2, galera. Soma dos e 2, essa galera aqui, 50 mais 40, mais 35. Vamos lá? 50 mais 40, mais 35. Quanto dá 50 mais 40, mais 35? 90, 125, né? Show. Agora, para achar o total, família, é simples. O total vai ficar lindo, o total. O total vai ser 290 menos 125. Acabou. Vamos lá? 290 menos 125, 165. Esse é o total. Show de bola? Ganhou tempo. 165. É óbvio, no curso eu ensino como você monta o diagrama, porque eu acho importante você saber, mas sempre que acontecer isso, pode ir direto. Eu também ensino assim para você não errar. Então, marco o V da vitória, letra C. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ, com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado, agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.